Olá, boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, com o Ernesto Abercore e os seus convidados. Se você é um empresário, um empreendedor que precisa de um software de ERP completo, robusto, que atenda todas as exigências do mercado, conheça o ERP Flex. O ERP Flex é o software do Ernesto, que está no mercado há mais de 55 anos. São mais de 55 anos de experiência em software de gestão empresarial. Digita lá erpflex.com.br e solicite mais informações. Esse programa também está no formato podcast, você apenas escuta. Você pode escutar enquanto trabalha, enquanto dirige, enquanto pratica suas atividades físicas. É mais uma maneira de acompanhar o nosso trabalho. O programa de hoje é uma entrevista exclusiva, muito importante, sobre o futuro do varejo, Tecnologias, Inteligência Artificial e a Jornada do Cliente. A entrevistada é a Flávia Mardegã, que é especialista em vendas, especialista em transformação e resultados da Mardegã, Transformation e Results. Acompanhe agora! Hoje eu estou aqui com a Flávia Mardegã, focada em varejo. Varejo. E hoje o varejo sofrendo grandes modificações com a inteligência artificial e outras tecnologias. Mas vamos primeiro ver exatamente um resumo da trajetória do varejo no Brasil. Desde a época das rovinhas até os dias de hoje. Obrigada pelo convite, é um prazer com a vizinha. O varejo vem crescendo por tudo e evoluindo por tudo, sendo impactado pela forma de viver da sociedade, porque a sociedade vem se alterando, o ser humano vem se alterando, o porquê a gente compra, o que a gente compra, a forma com que a gente quer comprar é alterada. Então, a gente tinha desde o começo ali com os imigrantes indo nas lojas, nas lojas ou nas casas, vendendo porta a porta, depois para as lojas, para os grandes magazines, que depois aqui fecharam todos, como MAP, Mestre, enfim. Depois a gente tem todo o varejo local, os grandes supermercados, os grandes varejistas. E eu acho que hoje a gente está indo para um consumo mais consciente. Eu acho que hoje a gente tem um varejo mais focado no impacto que ele causa na sociedade. Hoje o varejo que olha só para dentro vai ter traço de maldade. E esses grandes, você citou o MAP, quais outros que tem? Nesbla, que eu me lembro, eu era criança. Quais foram as causas, assim, do encerramento dessas atividades? O modelo de negócio não foi mais sustentável, né? Eu acho que, de tempo em tempo, as empresas precisam se renovar. Eu acho que todo modelo tem um ciclo. E agora a gente vem para um ciclo onde o consumidor precisa ser o centro. Onde o cliente, ele vai para a loja para ter uma experiência. Então, as marcas que não entenderem que elas precisam gerar uma experiência para permanecer no mercado e ter esse cliente, elas não vão permanecer. Porque os clientes, eles querem personalização, eles querem se sentir únicos, as pessoas estão carentes. Então, principalmente agora, pós pandemia. Então, a gente precisa, de fato, acolher essas pessoas. E o varejo em massa não conversa mais com isso. Mas essas lojas grandes, algumas, vão continuar existindo? Continua, né? Mas pelo tamanho da empresa, mas continua no alto termato, que nem uma Amazon, por exemplo. A Amazon nasceu no mundo digital. Então, a empresa nasceu do digital. E ela acabou criando lojas físicas. Por quê? Porque hoje o cliente, ele entra numa marca, muitas vezes, pelo digital. Então, é pelo digital que ele tem acesso àquela empresa, àquele produto, àquela marca, enfim, que ele não conhecia. Mas é a porta de entrada. Ele quer ir na loja física, ele quer ir no ponto físico. Então, você tem a Amazon em parceria com a Starbucks. Você tem a Amazon 4Star, onde você tem os produtos top de avaliações no digital, estando presente no mundo físico, enfim. Vários formatos, não só um único formato, mas hoje as marcas precisam estar em todos os lugares. Já prestou tempo. Vários tipos também de clientes, né? Quer dizer, aquele cliente que gosta de ir na loja e mexer no produto. E aquele que realmente, principalmente os jovens, que são mais focados aí na internet e preparam comprar de forma eletrônica, vamos dizer assim, né? É, mas eles gostam de ir para a loja, sabe, Sr. Ernesto? Mas por outras coisas. A gente, eu acabei de chegar de Nova York, agora esse ano, na NRF, e o Lee Peterson, que é um grande futurista, ele trouxe a questão da vibe, que a loja precisa ter uma vibe. E as pesquisas dele mostraram o quê? Que as pessoas querem ir para as lojas, mas para quê? Para conversar com o vendedor, para trocar informação, elas querem ir para a loja para aprender sobre o produto, elas querem ir para a loja para se reunir com os amigos. Então, as lojas têm ali muitos cafés, restaurantes, espaços de interação. Então, e depois de toda essa interação, ele compra o produto. Então, ele mais vai pela interação por estarem juntos, que as pessoas querem estar juntas, do que de fato eu saio da minha casa para ir comprar o produto. Porque ele fala assim, por que eu vou tirar o consumidor da casa dele, se ele com um clique entra e compra e recebe? Então, tem que ter um a mais, né? Tem que ter algo, uma atmosfera que faça com que esse cliente queira vir as lojas. E isso também vale para as pequenas lojas. Também, também. Porque nas pequenas lojas também, acho que o contato é um pouco mais íntimo, né? Entre o cliente e o vendedor. Muitas vezes até a dona da loja está lá para dar conselhos e dar alguma recomendação sobre os produtos. Uma sugestão. A gente quer ser chamado pelo nome, a gente quer se sentir importante. Então, por isso, o fortalecimento do mercado local. As pessoas querendo comprar perto da casa delas, não querendo mais atravessar a cidade para comprar algo. Elas queriam estar ali. E a tecnologia, ela está realmente ajudando o varejo? Quer dizer, além de dar uma economia nos processos de controle, tanto nas mercadorias como no caixa, ela também permite que os produtos sejam apresentados de uma forma mais eficiente, através de vídeos. Como é que a tecnologia tem afetado todos esses processos? A gente tem vários aspectos dessa tecnologia, né? A gente tem a tecnologia usada para, por exemplo, uma ambientação. No caso, por exemplo, de uma título, né? Onde você tem painéis ali que trazem cenas, que te trazem memórias, enfim. E colocam o cliente dentro de uma atmosfera. Então, tudo ali tecnologia. A gente tem painéis que facilitam a compra, que você vai lá, escolhe o seu produto. Por exemplo, eu posso ficar em frente a uma máquina de inteligência artificial e ir escolhendo as roupas e ele já vai colocando ela no meu corpo, sem eu ter que ir para o provador. Fala assim, como que eu já imaginei comprando roupa assim? Aí eu vou lá, clico azul, tá? Esse vestido fica azul. Deixa eu ver como que fica na minha pele. Ai, gostei, não gostei, tá curto, tá alto. Então, assim, tem esse tipo de coisa. Tem a tecnologia, por exemplo, como uma inteligência artificial, trazendo ganho de performance. Porque uma das grandes discussões é a tecnologia vai tirar o ser humano das lojas? Não vai. Não vai. Por quê? Porque a gente quer cada vez mais esse contato. Então, a tecnologia vem para quê? Para ganho de performance. Então, a inteligência artificial vem para quê? Para aumentar resultado e fazer o que o humano faz sem precisar pensar. O que ele vai fazer de forma automática. Como, por exemplo, o case de um grande varejista do setor de produtos para agronegócio, para as fazendas do interior do estado de Nicos. Então, o que ele faz? Ele tem aquele grande depósito, onde tem todos os produtos. Existem caixas com pessoas e caixas sem pessoas, que são os caixas autônomos. E você tem câmeras em toda a loja. Então, por exemplo, se eu vejo que está criando-se algum tipo de fila, o funcionário já é acionado e ele já vem para ajudar. Se eu vejo que tem um consumidor parado em uma gôndola há muito tempo, olhando um produto, um funcionário já é acionado e vai auxiliar o consumidor. Ou outros casos, por exemplo, onde eu tenho, que nem no caso do Walmart. Eu tive a oportunidade de ir em um laboratório de inovação do Walmart, que é incrível. Então, eles fizeram uma experiência, e isso já está comprovado dentro das lojas, onde você tem, por exemplo, mesas, onde eles colocam banana, que é a fruta mais consumida pelo americano. E eles têm a câmera ali. Então, conforme o consumidor vai tirando essa banana, vai aparecendo a mesa preta embaixo. Então, a câmera vai medindo a porcentagem de produto que já foi retirado, já avisa o estoque, o estoque já vem, já repõe. E eles aumentaram a venda de 30% de banana com a câmera. E aí, ela também recomenda produtos. Recomenda. Então, você tem isso muito, por exemplo, como case na indústria da beleza. Então, por exemplo, a L'Oreal, você vai, você tira uma foto do seu rosto e ela vai te recomendar qual é o produto. Ou você fala, olha, acabei de fazer uma viagem de avião, tenho que ir para uma reunião, o que eu posso fazer para dar uma revigorada? Então, passa esse produto, passa aquele, aquele vai combinar com o seu dom de terra, ele vai te dar um preço-corro. Então, a inteligência artificial te recomenda também. E aí, independente de uma pessoa, quer dizer, produtor do sistema mesmo. E ela é usada como recomendação também para o aumento de venda e performance. Então, a inteligência artificial vai estudar o seu hábito de consumo. Então, o professor Ernesto vem na minha loja e costuma comprar que tipo de produtos? Então, ele pode, por exemplo, criar uma oferta para o senhor. Ele pode, mediante um lançamento, criar uma antecipação direcionada para o que o senhor está acostumado a comprar dentro do seu padrão de compra. Então, a gente tem ofertas completamente personalizadas para o cliente via inteligência artificial. Isso aí vai fazer com que também a concorrência entre as lojas vai depender muito do uso de cada uma delas, desses recursos que a tecnologia oferece. Da melhor forma. Da melhor forma. Então, a loja que não se atualizar, realmente vai ficar para trás. Vai. Agora, o cuidado que a gente tem com a tecnologia, pensando ali no pequeno varejista, né, é de não pôr a tecnologia pela tecnologia. A tecnologia, ela tem que ser um meio, não assim. Exatamente. Não adianta, ela tem uma empresa super tecnológica. Eu falo, bacana, está te ajudando a vender mais? Está te ajudando a ter uma experiência melhor para o cliente? Porque, às vezes, coloca tanta tecnologia que aquilo vai criando pontos de atrito e o cliente acaba desistindo da compra. Isso além do custo da tecnologia. É, porque você investe em algo, mas está, e o que eu estou ganhando com isso? Então, muitas vezes, não há essa reflexão, né, e precisa, precisa refletir do qual ganho essa tecnologia vai me trazer, antes de implantar qualquer coisa. E o pequeno varejista, ele vai ter que investir nisso? Não tem jeito. Ah, não tem mais volta, né. A gente tem a geração Z e Alfa sendo, Y e Alfa sendo praticamente 50% dos nossos consumidores já. Que é a geração ali dos 15, 25, 30 anos. Então, já são 50% dos nossos consumidores. Então, se eu não me adequar, como que a gente faz? Então, se ele não se atualizar, realmente ele acaba fechando, né? E todo mundo se não atualizar, né? Eu tenho uma tia de 85 anos e a bonitinha conversa comigo no WhatsApp e me manda áudio, faz tomada de vídeo. Se a gente não conseguir interagir com a tecnologia, a gente fica fora, né? Então, é preciso, né? Isso pra todas as idades. E como é que está essa questão do mercado livre, da Amazon, essas grandes empresas? Elas realmente estão tomando conta do mercado? Elas estão crescendo, elas viraram grandes marketplaces. Então, o que é isso, né? Eu tenho um produto, então, muitas vezes, ao invés de eu criar toda uma estrutura de venda, eu vou lá e coloco dentro do mercado livre, vou lá e coloco dentro da Amazon pra vender o meu produto. Então, eles são grandes marketplaces, que é o caso do Magazine Luiza, né? Também. Então, ele tem os pequenos produtores ali que vão e colocam o produto dentro da plataforma deles pra vender. O que precisamos torcer é que mais empresas brasileiras participem também desse grande varejo, né? Fala um pouco sobre esse evento NRF, que é um evento do varejo. É. A NRF é o maior evento do varejo do mundo. Já passaram, assim, de 100 edições. Esse ano, não tenho certeza se foi a 18ª, já não sei mais, porque eu acompanho há muitos anos a NRF. Já me perdi. Mas são mais de 100 anos pensando o varejo. Esse evento ocorre todo ano em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde você tem os grandes varejistas ali trazendo as boas práticas, trazendo todas as questões que estão em voga ali dentro do varejo. Então, esse ano, os grandes temas foram inteligência artificial, foi a questão da sustentabilidade, do impacto que o varejista traz na sociedade, a importância do varejista, do fabricante. A gente tem que cuidar de toda a cadeia produtiva. Então, a gente teve ali o caso do senhor da PepsiCo trazendo toda a preocupação deles, desde a fabricação e plantação de uma batata, do ingrediente, até a finalização e entrega nesse consumidor. Então, a importância dele cuidar de toda essa cadeia, da importância de entender o impacto que eles têm no mundo e como pode ser minimizado, enfim. E nesse evento que você mencionou, quais foram as grandes tacadas que ele deve, como o varejo deve agir, e principalmente nessa área da informática, quer dizer, dos RPs, porque realmente os RPs hoje estão bem fortes nessa parte do varejo, controlando o estoque, controlando a demanda dos produtos. No que a gente pode pensar em melhorar a tecnologia, oferecer mais condições ao varejista? O tema desse evento, Luciana, foi Make It Matter, que é faça valer a pena. Esse foi o grande mote de todo evento. Então, tudo que foi discutido a ponto de que o varejista tem que estar do lado certo das coisas. Então, a gente está vivendo guerras, a gente tem várias situações e a gente precisa escolher o lado que a gente tem que estar. Então, tudo que a gente faz tem que fazer valer a pena. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção no evento desse ano foi o olhar para as pessoas. Então, esse ano foi falado do colaborador, da jornada do colaborador, muito aquém do que eu esperava, mas já tem um começo. Na verdade, há dois anos atrás, começou-se a falar das relações humanas, das conexões, mas é muito incipiente ainda, mas é um grande movimento. Então, ele foi falado muito do propósito de marca, então, do porquê estar ali, do porquê fazer as coisas, de todo esse cuidado que a gente tem que ter. E da eficiência, que a gente tem que buscar cada vez mais, e a tecnologia vindo nessa busca da eficiência, mas nunca como substituição do ser humano. Quer dizer, o ser humano, aquele vendedor que vai oferecer o produto ao cliente, e que normalmente convence o cliente, e às vezes até a comprar mais do que ele precisa, esse continua. Continua, continua num outro formato, num formato muito mais ajudar o cliente a tomar uma decisão do que ele quer comprar. Essa é uma grande mudança do varejo como um todo. As pessoas não querem ser empurradas, que tem esse produto igual, elas querem ajuda, né, pra tomar uma decisão sobre, muitas vezes, comprar algo que elas não entendem. Então, talvez pro senhor dar conselho sobre o RP é muito fácil, mas pra mim não, se eu tiver que comprar o RP é pra onde eu vou começar. Então, eu preciso ter alguém que me dê suporte, que me ajude a tomar a melhor decisão sobre o programa que mais vai ser adequado pra minha empresa. Então, esse é o olhar, né, entender que antes de um CNPJ tem um CPF, e que a gente trata com CPFs. Então, a gente precisa olhar pras pessoas antes de tudo. Realmente, a escolha de um RP não é fácil, né, porque no mercado, cada vez mais, tem empresas fazendo RPs de qualidade, e hoje tem, inclusive, o RP na nuvem, que já é uma coisa bem moderna, que facilita todo o armazenamento de dados, você não precisa ter muitos equipamentos na sua empresa, porque está tudo em outro lugar. e é importante, né, o varejista ou as lojas saberem exatamente também se aquele RP é focado nesse tipo de atividade, porque os RPs, cada um está mais focado em atividade industrial, determinado segmento. Então, a gente precisa analisar bem pra ver se o RP que ele está adquirindo está de acordo com as necessidades dele. Você tem algum conhecimento de RPs que são realmente focados em lojas, em comércio? Não, porque como eu atuo mais na área comercial, na área mais de atendimento, eu não entro muito nessa parte interna ali da tecnologia, da logística, eu não tenho muito conhecimento. Minha área mesmo é ser humano, né, pessoa, atendimento, jornada do cliente. Então, pra mim, importa, assim, eu, né, como especialista, eu vou olhar se o sistema de tecnologia que o cliente tem está criando algum atrito. Agora, como ele faz isso, aí eu não sou a pessoa nem indicada. E hoje o RP também, ele ajuda muito nas vendas remotas, naquela que a pessoa faz por internet. Hoje o mercado de varejo, quantos por cento está, vamos dizer assim, gerando a venda através, a venda remota, a pessoa compra sem ir na loja, compra através de um computador dela e recebe em casa essa mercadoria? Olha, as colinas, isso varia muito, né, varia de região, varia de, da faixa etária, varia do tipo de produto. Então, isso, esse dado tem que ser analisado muito específico em função do segmento que a empresa atua e do público que ela atende. Porque jogar números, assim, fica muito, muito aleatório. Que é o que a gente pode fazer, né? Ai, 50% dos consumidores compram online. Tá, mas que consumidores e que produtos? E aonde também? E essas pessoas que moram em lugares remotos, né, no interior, às vezes até numa fazenda ou num lugar realmente afastado, elas hoje têm essa facilidade, né, de poder comprar pela internet e as lojas realmente entregam, né, esse produto na casa delas. Vai ter um custo aí de entrega, mas sem dúvida que isso tem crescido, né? Quer dizer, a pessoa, em vez de ter que sair da sua residência remota e ir até uma cidade comprar, ela faz tudo via internet. É, ela tem o... As pessoas estão tendo acesso, por exemplo, pensando nesse computador do senhor, acesso a empresas e produtos que as empresas elas não tinham, né? Então, tem que haver um grande deslocamento para poder ter acesso. Então, a tecnologia trouxe acesso. Principalmente num país como o nosso, que tem gente que mora lá no fim do mundo. E qual é a habilidade indispensável para um jovem? Começar a trabalhar no varejo, a ter sua loja, ou a ser um colaborador de uma empresa que é do varejo. Quais são, assim, os treinamentos, os cursos que ele deve fazer? Existem faculdades focadas principalmente nesse tema? Olha, o senhor fez uma pergunta bem ampla e eu vou responder ela em parte, porque tem bastante coisa interessante que você trouxe ali. É, primeira coisa, a gente não tem uma formação para varejo. Não tem. e eu falo que eu não vou morrer sem colocar o custo de vendas nas universidades, porque eu fiz administração de empresas e não tem uma matéria de área comercial. Aí você fala, você faz a administração para quê? Para gerir uma empresa que tem que vender um produto ou vender um serviço e tem que gerar lucro. Se ela não vender, ela não gera. E eu não tenho uma matéria no comercial. Então, eu não entendo essa coisa do brasileiro, eu sou descendente de europeu, eu não entendo essa coisa do brasileiro que tem vergonha de vender. Acho que vender é feio. Isso, para mim, é muito, muito ruim e prejudicial. Por quê? Porque os jovens, eles olham o varejo como o primeiro emprego. Aí eu vou arrumar um emprego ali numa loja, no shop, eu vou vender e depois vou pagar minha faculdade e depois eu vou fazer o que eu quero. Então, eles não entendem que o varejo é uma carreira promissora, é uma carreira onde você tem altos ganhos. Minha área comercial é a área mais bem remunerada dentro da empresa. O diretor comercial vai ganhar mais que o de RH, vai ganhar mais do que o de tecnologia, muitas vezes, enfim. É uma área bem remunerada e as pessoas não entendem isso como carreira. Elas entendem como algo transitório. Então, quando o senhor me pergunta do jovem, eu ouvi uma palestra do Magic Johnson e ele fala, eu também é jogadora de basquete, eu com essa altura estou, então, eu sou um grande companheiro e ele fala o quê? Que o jovem hoje precisa querer pagar o preço. E eu acho que é isso mesmo. A gente tem que estudar, tem que acordar cedo, tem que dormir tarde, tem que se preparar, tem que buscar curso. não dá para eu querer começar no mercado de trabalho já como diretor. Existe uma trajetória. Você tem que aprender, você tem o preço a pagar. E as pessoas não estão querendo mais pagar esse preço. Então, eu acho que o jovem tem que estar disposto a fazer o que precisa ser feito, independente da área que ele quiser trabalhar. Se ele quer ser um advogado, ele vai ter que ser o melhor advogado, e por isso ele vai ter que estudar mais do que todos os outros que existem, se ele quiser se destacar. Ele quer ser um engenheiro, então, tá bom, ele vai ter que estudar sobre aquilo e ser o maior. Eu quero trabalhar no varejo, eu preciso entender de gente. Se eu não entender de pessoas, nada vai funcionar. Eu dou treinamento em grandes empresas e às vezes eu tenho vendedores ali de altíssima performance. Vendedores com formação superior, enfim. E às vezes eles chegam para mim e falam, ah, queria ler um livro de vendas novo, queria fazer um curso novo, o que você acha que eu tenho que fazer? Eu falo, nenhum. No seu nível, vai fazer um curso de Enneagrama, vai estudar as personalidades, vai fazer um curso de autodesenvolvimento, vai entender mais sobre você, vai entender mais sobre o outro, vai aprender a lidar com as suas emoções, mais do que, de repente, técnica de venda. A gente chega num nível que o mais importante de tudo é entender o outro. E a venda vai sair. Eu tenho uma frase meio jocosa, mas eu vou falar, porque eu falo muito, eu digo assim, que vender é mais difícil porque cantar mulher é bonita. É. Para nós, realmente, então, é uma dificuldade bastante grande. Agora, e vender, independe até do que você vende, se você vende um serviço, se você vende um produto, se você vende um veículo, eu acho que é a mesma dificuldade, que é você convencer aquela pessoa de que aquele produto é melhor. esse é o papel do vendedor. Você tem algumas dicas para dar para os nossos do business aqui? É que, na verdade, a venda não é sobre convencer. A venda é sobre despertar desejo. Então, convencer mais não dá. Porque, antigamente, quando eu era criança, nem pensando em quando eu era criança, quando eu comecei a vender, que já fazem 28 anos, já faz 28 anos, eu, como técnica, na época que já era, eu era fonte de formação. Então, o cliente chegava para mim, eu trabalhava no setor mobiliário, no setor moveleiro, então, eu era referência. Eu entendia de madeira, eu entendia de produto, eu entendia de projeto, eu sou designer de interior, de primeira formação. Então, eu era fonte. Hoje, o cliente chega para um vendedor numa loja de imóveis e o cliente sabe tudo. Ele sabe da madeira, ele conhece o produto, ele sabe onde é fabricado. Então, o vendedor, ele não é mais a fonte de formação. Então, ele não tem que convencer, ele precisa despertar desejo. E para eu despertar desejo, eu preciso entender quais são os valores sobre os quais aquela pessoa vai tomar a decisão. Se eu entendo como essa pessoa decide e o que ela busca dentro dos seus desejos emocionais, financeiros, dentro das suas possibilidades, dentro dos seus sonhos e desejos emocionais, eu vou conseguir o quê? mostrar o produto que vai realmente se encaixar com o que ele espera e o que ele pode pagar. Porque mostrar coisa boa e cara é fácil, todo mundo quer. Agora, qual é a habilidade do vendedor dentro de vários, se ele tem uma grande gama de produto? Ver qual produto é mais adequado para aquele cliente dentro do que ele pode pagar. Para não frustrar ele também. E hoje isso é ensinado nas escolas, nas faculdades, qual é a melhor faculdade? Vamos supor que a pessoa, o jovem, tem um pai que tem comércio. Então, ele praticamente está destinado a ir trabalhar no comércio. Se você tem o pai, qual faculdade que você recomenda? Não tem, né? Não tem? Não tem. Faculdade de atendimento não tem. É isso que eu vou, não vou morrer sem fazer, porque não tem. Então, eu vou aprendendo no atendimento. O que tem, assim, faculdade de administração. Então, eu vou aprender a gerir uma empresa. Eu tenho faculdade de marketing para aprender a como me conectar, fortalecer minha marca e atrair esse cliente. Mas, no que tange atendimento, é prática, né? É dia a dia. É aquilo lá. Tem que ir para o front e tem que aprender. Eu não vou aprender a vender se eu não começar a vender. Eu preciso começar a vender. aí eu aprendo. E eu acho que aí tem pessoas que já nascem um pouco com essa qualidade, né? São pessoas que são simpáticas pela simples natureza dela. Enquanto que outras pessoas já são mais fechadas, mais tímidas e aí tem essa dificuldade. É, eu acho que tem um desafio, né? Se uma pessoa mais tímida, ela tem um desafio, mas não que isso seja um impeditivo. Eu fui... Sempre trabalhei com vendas minha vida inteira, né? Tenho uma empresa de treinamento hoje faz 10 anos. Eu estou focada em área comercial. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. As pessoas não acreditam. Quando eu dou treinamento, elas falam, você está no palco? Eu falei, tá, mas me tira do meu trabalho. Por isso que eu sou uma pessoa tímida. E sou uma pessoa extremamente técnica também. Minha base é edificações, que é uma mistura de engenharia e cedro-particultura. Então, é uma base extremamente técnica. O design de interiores veio depois. Ah, vendedor que é técnico não vende. Mentira! Entendeu? Eu tenho vendedores extremamente técnicos que vende super bem. Eu presto consultoria para uma empresa de tecnologia, onde eu treino os vendedores em área comercial, que são o quê? Engenheiros, são gente de sistema e que a gente vai desenvolvendo as habilidades comerciais. Porque vendas é treinável. Eu posso desenvolver com a metodologia correta. Esse livro que eu trouxe para o senhor, ele é meu segundo livro. O primeiro livro, ele é fruto do meu mestrado, que foi em aprendizagem nos locais de trabalho. Focado, eu peguei os grandes vendedores do meu segmento, entendi como que eles se tornaram grandes vendedores. Então, eu fui entender toda essa trajetória e qual que é o mecanismo mesmo para poder ensinar como que a gente ensina vendas. Porque vendas é ensinável. Vendas é treinável. Dá para ensinar. Dá para ensinar. Mesmo quem já nasceu é mais fácil, mas quem não nasceu dá para treinar. E foi quando eu publiquei meu primeiro livro na Alemanha a respeito do tema. Então, vendas, de fato, é algo que a gente pode desenvolver, pode treinar. Dá para aprender. Independente da área que você atua, mesmo sendo uma pessoa extremamente técnica, é possível se tornar um grande vendedor. Depende também um pouco do produto, né? Também. Sem dúvida. Se tem produto bom, não tem bebida também. Exatamente. É. Se tem um bom produto, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, atualmente, a gente, no caso da venda de automóveis, de carro, né? Então, tem determinadas marcas que estão lançando produtos tão inovadores, com tantas novidades, com tantas facilidades, que acho que aí fica mais fácil vender, né? Se bem que vai depender do preço. Mas, de qualquer forma, o próprio produto já oferece coisas novas. Isso facilita também muito o trabalho do vendedor, né? É, facilita, mas, em contrapartida, dependendo do produto que o senhor mencionou, o carro, eu tive uma experiência interessante, né? Eu estava em Campos do Jordão e tinha um rapaz com um desses carros mega tecnológicos, 100% elétrico, e ele estava sofrendo. Então, ele ia carregar o carro para poder voltar. Então, você vê, porque a gente não tem a infraestrutura adequada ainda para esse tipo de produto. É esse, senhor. Então, é um produto sensacional? Sensacional. Mas a gente precisa adequar a infraestrutura para vender esse produto, né? Me fala um pouco desse assunto, a jornada do cliente. O que você entende como a jornada do cliente? A jornada do cliente é todo, ela começa desde o primeiro contato que o cliente tem com a marca ou com a empresa. Então, desde uma ação de um marketing digital, no posicionamento de uma marca, no fortalecimento da marca, então, em qualquer contato que o cliente tenha. Então, a partir do momento que ele tem esse contato, ele vai buscar criar um relacionamento com essa marca. Então, como que esse contato vai ser feito? Vai ser em Instagram? Esse contato vai ser feito direto na loja? Esse contato é presencial? Esse contato é por telefone? Esse contato é por WhatsApp? Então, se ele é por WhatsApp, como que vai ser esse atendimento por WhatsApp? Vai ser um robô ali atendendo? Vai ser um ser humano atendendo? Vai ser um atendimento mais humanizado? Não? Enfim. Então, a jornada do cliente, ela analisa todos esses pontos. Então, uma vez, por exemplo, que eu estive na loja e comprei um produto. Como que é a minha jornada no pós-venda? E se eu precisar de uma assistência técnica, como que ela vai ser feita? Ela vai ser feita de uma forma tranquila ou vai ser aquele pós-venda suado, que a gente tem que brigar e tem que buscar nossos direitos, enfim. Então, a jornada do cliente, ela trata desde o momento que você compra esse produto, tem que dizer, desculpa, ter o contato com a marca, compra e até o pós-venda, a utilização e, muitas vezes, até o descarte. Então, você pega marcas, por exemplo, como a Patagônia, que é marca de roupa para a montanha, que eles... Se eu tenho um casaco da Patagônia, que é um casaco de extrema qualidade e eu já não aguento mais aquele casaco e eu quero um novo, eu devolvo ele para a loja. O que eles fazem? Eles me dão cashback, sem dúvida nenhuma, mas eles pegam essa peça, eles reformam e vendem como uma peça customizada e já com uma história. Então, que é o chamado de economia circular, que é você vender o seu produto, eu, como empresa, eu vendo o meu produto e eu cuido do descarte desse produto. E muitas vezes eu transformo esse produto e revendo ele. É por isso que a gente está tendo agora várias marcas trabalhando, por exemplo, com aluguel de roupa. Você fala, nossa, eu vou alugar a roupa? É. Então, uma executiva, por exemplo, nos Estados Unidos pode sair daqui, ir para uma reunião em um determinado lugar, ela vai sem mala, aluga a roupa, ela chega no hotel, a mala está lá, ela usa a roupa, vai para a reunião importante dela e volta. Poxa, isso é interessante. Deixa a roupa lá, eles vão pegar, vão lavar, e ela pode pagar isso por mês, pode pagar isso por peça, enfim, é um novo modelo de negócio focado em quem está brilhado. É, eu acho que aí é preciso sempre ter essa criatividade de atender bem o cliente. Então, jornada do cliente é isso, é tudo, são todas as, todos os momentos em que o cliente de alguma forma vai ter contato com a marca. É. E você pretende escrever outros estudos? para sair com um livro novo agora, em setembro desse ano, em 2024, onde é o livro que eu vou trazer a minha metodologia de vendas, que eu venho treinando, desenvolvendo várias equipes comerciais ao longo do Brasil. É fruto de 28 anos de pesquisa, então o que eu entendi nesses 28 anos de pesquisa? Que vendas, existe um processo, que vendas não é intuição. Embora as pessoas achem, eu não venho de uma origem onde eu tenho comerciantes na minha família. Minha família é médico, engenheiro executivo, então eu fui a primeira a ir para a área comercial. Foi muito interessante quando eu fui para a área comercial e minha mãe, executiva de companhia de seguros, falou, tá bom, ela falou, você sabe vender? Foi a pergunta que ela fez para mim, ela não sabia vender nada, de graça. Eu falei, sei, eu com 19 anos, falei, sei fazer projeto, meu projeto é lindo, sei atender cliente, eu falei, o que é negociar? Negociar é conto, sou bom em matemática, tá fácil isso aí. E eu entendi que não, que não era assim. Depois de uma semana, eu falei, eu não sei vender, eu falei para a minha mãe que eu sabia, esse negócio vai ter que dar certo. E aí eu fui entendendo o que eu tinha que fazer para despertar o descenso do meu cliente para que ele quisesse comprar e eu não tivesse que vender, porque eu não sabia. Então, eu fui entendendo que vendas tem uma lógica e que se você cumpre essa lógica, você vende qualquer coisa para qualquer pessoa. E é essa metodologia que vai estar no meu próximo livro. Então, como que a gente, independente da nossa habilidade comercial ou não, pode construir ali com o cliente uma jornada de compra positiva. E esse tal desejo. Sem dúvida, vai ser um livro de muito sucesso. Ah, que é o que é. Porque só de ouvir o que você falou agora, eu já estou curioso em ler esse livro. Porque realmente, como eu falei, vender é uma arte, é uma coisa difícil e principalmente é uma coisa muito importante. porque mesmo que você, qualquer coisa que você trabalhe, independente se você é ofendedor ou não, você sempre tem que estar vendendo, vendendo as suas ideias, o seu produto, o seu desejo de como que as pessoas agem diante de você. Enfim, é convencimento. Nada acontece antes que uma vida seja feita. Exato. Nada acontece. Enquanto a gente não vender, nem que seja uma ideia, nada vai acontecer. Não precisa ser um produto que você está vendendo, você está vendendo as suas ideias, as suas vontades, os seus desejos. E isso na vida pessoal também. Na vida pessoal. A gente precisa vender ideia para o filho que ele tem que estudar que vai ser bom para ele, a gente precisa vender tudo, o tempo todo. Cláudia, como é que as pessoas podem se encontrar para ter alguma opinião sua ou para ter alguma prestação de serviço? Me encontrar é fácil. Eu estou no Instagram. Meu Instagram é o Mardegantr, que é o nome da minha empresa, que é o Mardegantransformation and Results, uma empresa especializada em treinamento e desenvolvimento de áreas comerciais. tem o meu site, que é o Mardegantr.com, também me encontra. Enfim, no LinkedIn, como Cláudia Mardegantransformation, se quiser me encontrar é fácil, mas o melhor é o Instagram ou no site. E você já está convidada para quando tiver o lançamento desse segundo livro, mais uma entrevista aqui com a gente. Vai ser um prazer. Então, sobre esse livro, você recomenda como é que a pessoa pode encontrar? O Seja Imperfeito pode ser encontrado em qualquer livraria online. Tem, tem nas livrarias online, Amazon, tem no meu Instagram, quem quiser também pode me mandar uma mensagem e pedir. Enfim, esse é um livro onde é uma coletânea, então a gente tem vários autores aí falando sobre como a gente pode conseguir o nosso sucesso dentro da nossa imperfeição. É porque a gente não é perfeito, e isso não pode barrar a gente. Não é porque eu não nasci vendedora que eu não posso me tornar uma grande vendedora. Sem dúvida, vou ler. E, claro, já que você está me falando de livros, aqui tem um, que é o Dicas de Como Chegar Lá. Eu conto aqui um pouco da história minha, na mitocida, que hoje é a Totos, e também algumas dicas de como ter uma vida melhor através dos 10 princípios lunetas. Então, é um livro gostoso. você lê-lo em duas, três horas, e é um presente. Muito obrigada. E esse outro livro aqui é bem interessante. Eu fiz, após o falecimento do meu pai, meu pai era fotógrafo, e ele fazia fotos de São Paulo. São Paulo, porque também do Rio de Janeiro, fotos da cidade, na década de 50 e 60. E aí, esse livro aqui tem inúmeras fotos, mostrando toda a cidade de São Paulo, como é que era naquela época. O charme, né? Algumas coisas que ainda hoje sobrevivem. Nossa, muito obrigada. Fico muito feliz com o presente, honrada. Sempre ouvi muito meus pais falarem de São Paulo dessa época, né? Quando sentiu o glamour de ir para o centro. Minha mãe sempre trabalhou no centro, trabalhava na Barão de Capitininga. Eu conheci indo para lá, na companhia de seguros dela, sempre, né? você já vê fotos aí na década de 50 e 60. Você vai ver como São Paulo mudou, né? Nesses últimos anos. É. Infelizmente, né? A gente precisa resgatar o centro. Porque a gente olha aqui, é tão lindo, né? E hoje a gente vai e se encontra, né? Não tão bem cuidado com a que mereceria, né? Mas muito obrigado e parabéns pela iniciativa, né? Essas coisas têm que ser registradas. Sem dúvida que isso que é de livro é uma coisa que ninguém consegue apagar. que você está escrito e vai ser eterno. Muito obrigado, né? Foi um prazer. Foi um prazer. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Espero que você tenha gostado. Deixe os seus comentários e até a próxima semana. tchau. 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 Obrigado.